Em tempos imemoriais, quando vastas extensões de terras desconhecidas se estendiam para além do horizonte, as tribos nativas povoavam a terra agora conhecida como Estados Unidos. Eram comunidades vibrantes, recheadas de tradições sagradas e conhecimento ancestral. Cada tribo, como os iroqueses, os siúlcs e os navajos, tinha seu próprio modo de vida, harmonizando-se com a natureza que os rodeava. Com a chegada de exploradores europeus no final do século XV, deu-se início a uma nova era. Cristóvão Colombo, navegando sob a bandeira espanhola em 1492, abriu caminho para a exploração e subsequente colonização das Américas. O continente, antes um mosaico de tribos indígenas, tornou-se um palco de busca voraz por riquezas e poder entre potências europeias como Espanha, França e Inglaterra. No século XVII, os primeiros colonos ingleses estabeleceram assentamentos permanentes, e em 1620, o My Flower trouxe os peregrinos à costa de Plymouth, no atual estado de Massachusetts. Ao longo dos próximos séculos, as colônias prosperaram, mas também enfrentaram conflitos internos e externos, culminando na Guerra da Independência. Em 1776, liderados por figuras como George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, 13 colônias declararam a independência da Grã-Bretanha, resultando no nascimento de uma nova nação. Após vencer a Guerra da Independência, a jovem república superou desafios com a Constituição de 1787, estabelecendo justiça, liberdade, igualdade e os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Avançando pelo século XIX, a nação expandiu suas fronteiras oeste adentro, naquilo que ficou conhecido como destino manifesto, mas não sem consequências. O crescimento trouxe à tona questões complexas como a escravidão, resultando na Guerra Civil Americana de 1861 a 1865, um conflito sangrento entre os estados do norte, abolucionistas, e os estados do sul, escravocratas. Sob a liderança de Abraham Lincoln, os Estados Unidos emergiram vitoriosos, abolindo a escravidão e iniciando um longo processo de reconstrução. No século XX, os Estados Unidos consolidaram sua posição como uma superpotência global. Participaram ativamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com sua intervenção sendo crucial para o desfecho dos conflitos. Figuras como Franklin D. Roosevelt, que conduziu a nação através da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial, e John F. Kennedy, que liderou o país durante a crise dos mísseis de Cuba, emergiram como ícones de liderança em tempos de crise. Os avanços tecnológicos e industriais, nobilizados por inventores como Thomas Edison e visionários como Henry Ford, transformaram a sociedade e a economia americanas, consolidando o sonho americano de prosperidade e inovação. Movimentos sociais marcaram a segunda metade do século, com figuras como Martin Luther King Jr. liderando a luta pelos direitos civis, e ativistas feministas e ambientais promovendo mudanças significativas. Para além das glórias alcançadas, os Estados Unidos também enfrentaram desafios no século XXI, incluindo a luta contra o terrorismo após os ataques de 11 de setembro de 2001, e questões prementes como a desigualdade socioeconômica e as mudanças climáticas.